Eu agradeço a Deus todos os dias pela família que Ele me colocou, pela família que eu construí e pelos meus amigos. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que tem asinhas que são anjos. Hoje eu recebi muitas mensagens de parabéns e a maioria falava, ah, idade da lobo, idade da lobo, gente, eu vou sair ruivando por aí, porque eu estou me achando o máximo os 40 anos. Então assim, eu quero agradecer de coração a presença de todos. A vida é isso, a alegria, eu tento manter essa alegria, tento levar pra dentro de casa, pra quem está perto de mim, quem convive comigo e eu só tenho a agradecer. Então hoje, o dia é nosso, essa comemoração dos meus 4.0 é pra vocês. E como diz o meu copo, 4.0 é só o começo. Bora lá? E como diz o meu copo, eu quero agradecer a todos. E como diz o meu copo, eu quero agradecer a todos. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.